Gente, bom dia! Ela tá com preguicinha, ela não saiu da casinha pra falar com a mamãe, mas a mamãe vem dar bom dia, que a mamãe ama, né? Mamãe vai trabalhar, hoje é domingo, mas a mamãe trabalha, porque as contas delas estão altas. Né, Pituquinha? Você tá gastando muito, porque a mamãe vai trabalhar rapidinho e já volta, tá? Gente, meu amor, tá toda espremidinha. Hoje é dia de banho, hein, gente? Hoje é dia de banho, hoje é dia de lavar o bacalhau, é. E vai lavar o bacalhau também, esse bacalhau cabelinho. Vai, vai tomar banho, vai ficar cheirosa. Aí ela levantou pra falar com a mamãe, com a mamãe, as duas levantando. Uma mamãe, uma mamãe, uma bumbum, uma petuquinha, velho. Ela levantou pra falar com a mamãe e o papai chegou também. Ah, meu Deus, não fala com o papai, fala comigo primeiro. Primeiro com a mamãe. Depois com a mamãe, terceiro com a mamãe. Ah, no finalzinho que fala com o papai. Vamos na rua. Trabalho que dá pra ir na rua. Pera aí. Ai, ele já sai cansada. Pera, calma, pelo amor de Deus. Calma. Não, tem que botar aqui, senão tu foge. Pera aí, petuca. Petuca, me ajuda. É rapidinho, minha filha, vai. Pra gente ir na rua. Aí, viu? Rapidinho. Calma. Não sei se eu botei direito, botei. Pô, minha filha, foi rapidinho. Vamos na rua, vamos na rua. Era agora a rua. Tá, tá bom. Dá um beijinho na mamãe só. Vai ficar calma. Ponto, calma. Calma, já acabou. Petuca, já acabou. Meu Deus. Calma, já acabou. Calma, calma. Senão ela passa mal. Calma. Ponto, a gente vai. Calma. Calma. Gente, a Judite é cinco segundos. Vem, Judite. Rapidinho, Judite. Vem. Ó, demorei mais a ajeitar a colheira do que botar na Judite. Isso, Judite. Vamos, Judite. Ponto. Vamos fazer o plic, plic. Ponto. Linda. Para, Petuca. Calma. Meu Deus. Vamos. Ai, calma, Petuca. Parou. Tadinha da Judite. Tadinha. Doida. Tadinha. Vem. Vamos. Vem, Judite. Cuidado com ela, Judite. Meu Deus. Calma, gente. Calma. 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 Calma, calma. Pera. Calma, calma. Calma. Eita. Tem ninguém, gente. Não tem ninguém. Calma. Eita, que desespero. Vai acabar o planeta. Calma, Petuca. Poxa. Vamos. A Judite vai direitinho, né, Judite? Não, Judite. Vem. A Judite já parou. Ai, meu Deus. Judite. Vamos, Judite. Força aí. Vai. Vai rebolando, Judite. Calma, Petuca. Eu, hein. Meu Deus. Olha lá. Já está cansada. Vamos. Ai, Judite. A Judite para 500 vezes. Agora parou para fazer xixi. Isso, minha filha. Confio em você. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos, gente. Corre, corre. Vamos, Judite. Vamos, Judite. Tem que botar a Judite para correr, gente. Vamos embora, Judite. A corrida dela é rápida demais. Eita, o canudo. Não, Judite. Sai do xixi, Judite. Para de cheirar. Para de cheirar, Judite. Vamos. Vamos embora. Vamos. Eita, chegou. Pira, gente. Sai do xixi. Sai do xixi. Calma, Petuca. Pega ela, gente. Pega ela. Acabou o passeio. Deixa a mamãe abrir. Vamos que agora todo mundo vai tomar banho. Vamos embora. Lavar o bacalhau. Isso. Vamos que a gente vai entrar a Semana Santa com bacalhau cheiroso. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho, gente. Vamos. Pensando o que, gente? Quando a Judite fica ali com o shampoo dela, fazendo efeito nas perebas. Agora eu dou banho na Petuca. Ai, meu Deus. Que confusão. Calma, gente. Calma que dá certo. Hora de secar. A Judite já secou. Agora é a vez de dar a Petuca, né? É, mas é rapidinho. Viu, gente? Já acabou. Mamãe conseguiu dar banho nas duas. Ela não relaxa no banhinho. Ai, Judite, relaxa. A Judite fica zen. A Petuca fica zen. Paciência. Judite é linda. Judite é linda assim, tá? Olha a implicância. Aí a mamãe troca a roupinha de cama. Fica tudo assim, atacada. Fica tudo assim. Elas me amam, gente. Elas me amam. Ah, o bacalhau tá cheiroso agora. Vai entrar a semana santa com bacalhau cheiroso, né, minha filha? É. Toda alegre. Fica toda gostosa, né? É. Mamãe trocou roupinha de cama. Vamos lá ver a Petuca? Vamos ver a Petuca. Da Petuca também, Petuca também. Petuquinha tomou banho. Vai botar o travesseirinho terapêutico. Porque ela ficou zen depois do banho. Bem calminha. Para, minha filha. Deixa a mamãe botar o travesseirinho. Botar aqui no cantinho, tá? Pronto. Ele tem cheirinho de erva. Pra acalmar, né? O banho sempre acalma, minha filha. Pronto. Vai dormir agora com o cachorrinho. Olha lá. Linda, linda. Bem calminha. É, né? Ah, ela olhando pra almofadinha. Ela gostou. Ela gostou, né, minha filha? Vamos ver. Tampou que a mamãe volta pra ver se tem. Isso. Bem zen. Bem relaxada. Ela gosta. Chegou a hora do papá. Como vocês sabem, ó. Misturo com um pouquinho de água morna e batata doce. Porque a pituca é chata pra comer. Ela não come ração pura. Da Judite, eu só misturo um pouquinho. Porque a Judite é mais gordinha. Ela come tudo. A Judite não tem dificuldade de comer. Então, eu só misturo um pouquinho só pra dar um caldinho. E ponho menos ração. A pituca come, come e não engorda. A Judite já tá quase acabando, né, Judite? A Judite é linda. Todo dia é isso. Tá bom. Eu espero. Vai. Vai, papá. Mamãe tá aqui. Vai. Ai, que delícia. Agora, a pituquinha e a Judite vão tirar um cochilinho. Mas, antes disso, galera, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, hein? Ui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tá bom, tá bom. Não vai dormir, tá? Tchau. Tchau, gente.